Você tem dificuldade de encontrar instrumentos de rastreio do transtorno do espectro autista? Pois eu vou te dar cinco motivos para utilizar o Proteia R nas suas avaliações. Ah, o quinto motivo vai te surpreender. Meu nome é Camila Costa, sou psicóloga clínica e mestre em psicologia. Vamos começar com o motivo mais importante. O Proteia R é o único instrumento validado para o Brasil que utiliza observações clínicas para calcular o risco do transtorno do espectro autista. O segundo motivo é a estruturação dos sets, tanto da brincadeira livre como semi-estruturada. Além de citar os brinquedos, o instrumental vai direcionar a forma como você deve utilizá-los para conseguir observar os comportamentos. O terceiro motivo é a fundamentação teórica. Todos os comportamentos têm embasamento científico. E você pode consultar as definições operacionais e os exemplos no Manual TEC. O quarto motivo é que além dos sete, os brinquedos são citados, organizados em anexo. Isso faz total diferença, porque você não corre o risco de escolher ou comprar algum item errado e de não favorecer a seção lúdica de modo a não observar comportamentos e características típicas do transtorno. O quinto motivo, ele vai te surpreender porque pouco se fala a respeito. Como já sabemos, o Proteia-R, ele traz ali uma avaliação do transtorno do espectro autista. Mas, ele também é utilizado no diagnóstico diferencial dos transtornos da linguagem. Para a gente fechar o vídeo, vale lembrar que o Proteia-R é um instrumento não privativo. Ou seja, todos os profissionais da área da saúde e educação podem vir a utilizar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de todos os motivos e já colocado aí Proteia na sua lista de compra. Eu fico por aqui, um abraço, tchau, tchau!